Ela é uma adoção, a gente pegou ela bem bebezinha, né? Então a gente tinha promessa de que quando saísse a certidão nova de nascimento dela com o nosso sobrenome, a gente ia fazer a adoção do cabelo. E aí a segunda doação foi espontânea dela, né? E ela me pediu, mãe, quero cortar meu cabelo e quero doar. E aí eu fui, fiz, cortei e a gente fez a segunda doação também. Me deu vontade por causa que tem muita gente precisando de cabelo, muitas crianças doentes. Me deu vontade de ajudar outras pessoas. Foi 30 centímetros de cabelo que eu e minha irmã doemos. A Cabelos de Aço, ela é feita através de doações de brigadianas, de servidoras civis, de estagiárias, de dependentes de brigadianos e brigadianas que optam por fazer essa doação de cabelos. Nós recebemos há mais de dois anos a doação de cabelos, que eles fazem toda essa arrecadação no nosso estado do Rio Grande do Sul. Os cabelos são muito bem-vindos aqui no Instituto do Câncer Infantil. É leucemia linfóide aguda B, tipo B. E aí a gente está fazendo os blocos de quimioterapia agora, durante os seis primeiros meses, vão ser feitos intensos, semanalmente. Eu acho que nem um pai imaginador que eu sinto. É indescritível tu ver o teu filho, a pessoa que tu mais ama, passando por dificuldade. Se você quiser, a gente pode tingir, deixar da cor que tu quiser, como tu gostar. Então a gente está fazendo isso aqui. Eu tenho muito orgulho da minha filha, né? Ela sempre foi uma menina muito querida por todos, né? E a gente fazendo o bem, como a gente faz o bem no nosso trabalho, no dia a dia, né? O bem retornou para a gente, né? E foi o que aconteceu. Foi bem legal. Fiquei bem feliz quando eu subi. Estou muito feliz. Gostei. Ficou bem bonito. Amanhã eu vou ir com ele para o hospital.